E a pesquisa ainda continua, pessoal. Ali diz assim, segundo a pesquisa, até 2026, 54% dos empregos formais do país poderão ser ocupados por robôs e programas de computador. A porcentagem representa cerca de 30 milhões de vagas. E o trabalho desenvolvido ao longo de 2018 avaliou uma lista de 2.602 profissões brasileiras. Entendeu? Então foi essa pesquisa, dentre outras, que me fez cair a ficha. Eu falei, imaginei, se será substituído por robôs e a inteligência desses robôs está relacionada à tecnologia e à revolução industrial, por que eu não adquiri conhecimento nessa área? Por que eu não me aperfeiçoar ainda mais nesse segmento para que eu possa não ficar fora do mercado e ter ali uma renda significativa trabalhando de qualquer lugar com acesso à internet? Exatamente, eu preciso apenas de um celular com acesso à internet. É o que eu faço hoje. Então eu aprendi que, nesse segmento pessoal, não adianta você só também querer trabalhar com tecnologia. Não adianta apenas você querer trabalhar online. Você precisa desenvolver estratégias. Porque trabalhar online está relacionado, está atrelado a você desenvolver estratégias para trabalhar online. Hoje, no segmento do empreendedorismo digital, tem vários empreendedores, mas o número vários não significa que todos ganham dinheiro. Eu entendi nesse segmento que, primeiro de tudo, para você ter sucesso no empreendedorismo digital, você precisa de adquirir conhecimento da AIA. Você precisa de adquirir conhecimento depois. Coloca em prática esse conhecimento. Depois, consistência com esse conhecimento que nós, o que você adquiriu. Depois disso, junto, atrelado ao conhecimento que você adquiriu, você seguiu uma pessoa de referência que já tem resultados nesse segmento. Você adquiriu conhecimento com ela. Você colocou em prática. Você manteve a consistência diária desse trabalho. E depois você vai compartilhar conteúdos de qualidade nas redes sociais. Conteúdo de qualidade no YouTube. Conteúdo de qualidade no Google. E automaticamente, pessoal, quando você compartilha conteúdo que vai solucionar o problema das pessoas, você automaticamente passa a se tornar uma autoridade nesse segmento de tecnologia. Entende? Não é bicho de sete cabeças. É como qualquer outro trabalho. Mas existem as suas vantagens. Conhecimento ninguém tira de você. Conhecimento ninguém tira de você. E uma vez adquirido esse conhecimento, basta você colocar em prática. Trabalhando no conforto da tua casa, decidindo o dia que você vai trabalhar, o horário que você vai trabalhar, ver o crescimento dos teus filhos e estar ao lado da pessoa amada, que é a sua esposa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma